Olá, meu nome é Nono e eu vou fazer aqui o registro da minha 35ª braçagem. Vou produzir 20 litros de uma ESB, Extra Special Beater. Nós utilizaremos na nossa braçagem, além de 34 litros de água mineral, 4,250 kg de malt pale ale, 470 gramas de malt cristal 240, 35 gramas do lúpulo Northen Brewer, 21 gramas do lúpulo St. K. Gold e esse pacote de levedura da Mangrove Jacks, o M36. Enquanto termina a nossa moagem, nós trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água mineral, que nós vamos aquecer então até os 70 graus, para então arrearmos os nossos grãos. Então, enquanto termina a moagem dos nossos grãos, nós trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água, que nós vamos aquecer então até os 70 graus. A gente está usando um sistema de recirculação aqui, uma sugar pump, retornando aqui. Nós vamos então aquecer essa água até os 70 graus, desligar a recirculação e arrear então os nossos maltes. Então, com a nossa água a 70 graus, nós desligamos a fonte de calor e a recirculação e vamos arrear então os nossos maltes. Então, após a adição dos nossos maltes, a temperatura da nossa mostura baixou aqui para os 67 graus. Vai ser a temperatura de mosturação pelos próximos 75 minutos. Nesse momento, nós vamos acrescentar o sais para a correção e ajuste da nossa água. Com essa adição de sais, a gente espera reproduzir as características da água de Burton, segundo a planilha de correção Brew & Water. Então, após 75 minutos de mosturação a 65 graus, nós fizemos um teste do iodo que deu aqui negativo, nós vamos passar então para a etapa do mash-out e a seguir da lavagem dos grãos. Então, nós estamos nos aproximando aqui dos 76 graus, que vai ser a nossa temperatura de mash-out. Nós vamos manter nessa temperatura só o tempo de assentar a cama de grãos. Nós alcançamos aqui a temperatura de 76 graus, temperatura de mash-out. Nós vamos desligar a fonte de calor e passar então para a etapa da lavagem dos grãos. A gente lembra que quando não... Por a gente usar a recirculação contínua, a gente não tem necessidade de fazer um Vorloff. Ele já foi feito durante todo o processo de mosturação. Nós vamos passar o mosto filtrado para a panela de fervura e iniciar então a lavagem dos grãos. Nesse momento nós estamos então transferindo o nosso mosto filtrado aqui para a panela de fervura. Enquanto estamos lavando a cama de grãos aqui pela técnica de fly-spard. Aqui a gente tem nossa água de lavagem dos grãos aquecida a 76 graus. Nós estamos procedendo então através da bomba aqui, a lavagem dos grãos pela técnica de fly-spard. E ao mesmo tempo nós estamos enchendo aqui a nossa panela de fervura. Nesse momento da transferência do mosto para a panela de fervura, nós vamos fazer a primeira edição de lúpulo. Vamos fazer uma First Worst Edition. 35 gramas do lúpulo Northern Brewer. O lúpulo Northern Brewer vai ficar aqui até a gente completar o volume da panela de fervura, que a gente espera ser de 27 litros. E vai ser levado então para a fervura, para o aquecimento, para a fervura, juntamente com o total do mosto. Nós temos aqui então o início da nossa fervura. Como a gente fez a adição de First Worst, nesse momento nós não vamos adicionar mais nenhum lúpulo. Nós vamos contar 30 minutos a partir de agora, para fazer a próxima adição do lúpulo EK Goldens. Então aqui a 30 minutos do início da fervura, nós vamos adicionar então 11 gramas do lúpulo EK Goldens, Iskian Goldens. Que vai ficar aqui em fervura pelos próximos 30 minutos. Nós vamos daqui a 20 minutos fazer mais uma adição de lúpulo. Temos aqui já uma fervura bem intensa. Então aqui a 10 minutos do final da fervura, a gente vai fazer mais uma adição do lúpulo EK Goldens. Vamos adicionar mais 10 gramas aqui, que vão ficar em fervura pelos próximos 10 minutos. E nós vamos então passar para a etapa do resfriamento. Nesse momento nós vamos fazer também a introdução do nosso braço de Whirlpool, para que vá esterilizando aqui no calor do mosto. Então aqui nós temos o nosso processo de resfriamento em curso. A água saindo aqui pela torneira, passando pelo resfriador de alumínio aqui no balde com gelo, passando por fora do chiller de contra-fluxo e retornando aqui para o descarte na pia. Ao mesmo tempo que o nosso moço está saindo aqui pela torneira da panela de fervura, passando pela bomba, passando dentro do chiller de contra-fluxo e voltando aqui pelo braço de Whirlpool. Nós vamos fazer nesse momento a hidratação da levedura em cerca de 120 ml de água, que nós fervemos para esterilizar e resfriamos a temperatura ambiente. E agora nós vamos fazer a hidratação da nossa levedura. Nós vamos despejar aqui o pacote de levedura, deixar aqui em repouso por 15 a 20 minutos e inocular então no nosso moço. Nesse momento nós estamos transferindo aqui através do chiller de contra-fluxo da bomba, o moço da panela de fervura para o nosso galão que vai servir de fermentador. Nesse momento nós vamos fazer a inoculação da levedura já, previamente hidratada aqui. Então aqui nós temos nosso moço já no galão fermentador, lacrado com o airlock instalado na geladeira onde vai ficar com a temperatura controlada de 19 graus pelos próximos 7 dias, ou até a atenuação completa. Então após o período de fermentação e maturação da nossa cerveja, nós estamos realizando aqui a transferra do galão fermentador e maturador aqui para o nosso post-mix, nosso barril. E vamos proceder então a uma carbonatação forçada. Então após encher o barril e fechar, a próxima etapa é tirar o ar aqui do headspace. Então a gente regula aqui o cilindro em uma pressão baixa aqui, meio quilograma força por centímetro quadrado. A gente liga o barril e a gente vai tirar então um pouco do ar aqui, de forma que no headspace aqui do post-mix fique só das carbônio. Nós vamos botar o barril e o cilindro na geladeira, deixar uma temperatura controlada de cerca de meio grau. E daqui a 5 dias nós já devemos ter a nossa cerveja carbonatada. Então aqui é uma temperatura controlada de meio grau, sob uma pressão de meio quilograma força por centímetro quadrado. Nossa cerveja vai ficar aqui por 5 dias até a carbonatação completa. A gente vai ficar aqui por 5 dias até a 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 5 dias. A gente vai ficar aqui por 5 dias até a 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 5 dias até